E aí Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Mais um dia, estamos juntos aqui, o nosso tema de hoje é ele ou ela vai te procurar? Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar e vamos descobrir também se demora essa procura, né pessoal? Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, sigam o canal, se inscrevam, deixem o seu comentário, com isso você está ajudando o canal e o canal crescendo, quem ganha são vocês, tá bom? O nosso tema, já falei pra vocês, vamos ver se ele ou ela vai te procurar e se demora essa procura. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, os novos inscritos, os inscritos antigos, muita gratidão por vocês estarem participando, tá bom? Quero mandar louco para o pessoal lá de Florianópolis, o pessoal de Santa Catarina, o pessoal de Minas Gerais, Espírito Santo, o pessoal de Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, o pessoal de Pernambuco, Maranhão, Manaus, Alagoa, Ceará, todo mundo ligado no nosso canal. Quero lembrar vocês também da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta é ver gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Últimos dias da promoção, a não ser que vocês peçam para continuar, vamos dar continuidade, tá bom? E vamos para o tema, se ela ou ele vai te procurar e se demora. Opção 1, Santa Catarina, opção 2, Santa Bárbara, opção 3, Santa Saracali e opção 4, Nossa Senhora das Graças. Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa. A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada, tá bom pessoal? Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar tão extenso. Quem escolheu a opção número 1, a opção da Santa Catarina. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pause no vídeo, tá? E faça a sua escolha com mais calma. Lembrando que é uma consulta com várias energias. Se não combinar com a sua energia, você faça uma consulta particular ou passe para o outro montinho, tá bom? Simples assim. Canal Enigma do Oriente, opção 1, da nossa querida Santa Catarina. Vamos ver se ele ou ela vai te procurar e se demora essa procura, tá? Traz energia dessa pessoa para cá, para que possamos descobrir se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza a pessoa, que é muito importante a sua mentalização, tá? Mentaliza a pessoa. Vamos ver se ele ou ela vai te procurar. Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. Quem gostar desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu coraçãozinho verde. Quem pôr o coração verde, eu vou saber que você está gostando, tá? Esse é o nosso código, nosso coraçãozinho verde. Que é o seu recado dos anjos para você. Bom, vamos lá, para você que escolheu a opção número 1, se essa pessoa vai te procurar e se demora. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Então, pessoal, para você que fez a sua escolha aqui, pela opção número 1, se essa pessoa vai te procurar. Olha, pessoal, aconteceu uma coisa muito ruim entre vocês, uma ruptura, houve uma separação, houve todo um transtorno, correto? Você, essa pessoa te magoou, você magoou essa pessoa, houve uma briga. O mais legal disso tudo é que tem uma energia aqui de reconstrução, tá, gente? Tem uma energia aqui de mudança brusca na sua vida. Foi preciso acontecer uma coisa ruim para que possa vir agora uma grande mudança e uma coisa boa melhorar, tá? Eu vejo uma energia melhorando, uma coisa boa acontecendo. Houve uma separação aqui para a maioria das pessoas. Lembrando que esse montinho não é para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Houve essa separação. Só que essa pessoa não está contente com as coisas da forma que estão. Por quê? Porque essa pessoa tem muito apego a você, tem muito desejo, e essa pessoa tem muita paixão por você também. É uma pessoa que pensa demais em você. E essa pessoa aqui, hoje, hoje, ela está pensando, vibrando uma vontade imensa de conversar com você para tentar resgatar o que foi perdido aí, para tentar consertar o que houve nessa briga aí. Por quê? Vejo que essa pessoa está longe de você, mas eu vejo que o desejo dela de se movimentar é muito grande. E essa pessoa está ficando confiante em voltar para os seus caminhos para tentar conversar com você para que essa discórdia passe, que vocês possam ter um ponto de vista aí na mesma direção, que vocês possam ter uma transformação nessa energia. Essa pessoa deseja uma reconciliação com você, deseja ter uma conversa com você. Eu vejo um movimento favorável para você, essa pessoa, ter uma conversa, e vejo isso acontecendo com rapidez. Demorou um pouco, mas agora eu vejo essa pessoa indo até você. Realmente ela vai te procurar, vai ter uma procura. Essa pessoa que vai querer conversar com você, não demora, vai haver essa conversa porque se faz por necessário. Essa pessoa realmente vai te procurar. Eu vejo ela te mandando mensagem, ela te procurando, porque ela quer ter um triunfo com você, quer ter vitórias novamente. Aqui a pessoa vai te procurar. Essa pessoa aqui, ela procura saber tudo sobre você. Não te esqueceu, não consegue te esquecer, tá? É uma pessoa que ela quer te mandar uma mensagem, ela vai se comunicar, entendeu? Para poder acabar com essas fofocas, com esse monte de coisa que aconteceu na vida de vocês. É uma pessoa que ela está com a pretensão de trazer uma nova etapa na vida de vocês, uma nova oportunidade, uma coisa mais sólida, uma relação mais séria, tá? A pessoa está com um ponto de vista totalmente diferente. Ela quer colocar o que ela está pensando em prática porque ela quer uma estabilidade, uma segurança com você novamente, tá bom? Ela já planeja ter essa conversa com você. Não é ilusão sua, essa pessoa te ama. Te ama e agora ela está com a consciência do que tem que fazer, tá bom? Essa pessoa aqui não vai demorar para fazer isso que eu estou falando com você, tá? Porque mais uma vez vem a carta falando de apego. Essa pessoa tem um apego muito forte por você. E ela já planeja vir na sua direção mesmo. Por quê? Como eu falei, ela está com mais compreensão das coisas. Ela está com a ideia clara. Tudo, tudo está mais forte. Tudo está mais nítido na mente dela. E o equilíbrio está maior. Hoje essa pessoa não pensa só no impulso. Ela pensa com a mente mesmo. Pensa com a certeza. E pensa realmente equilibrada. Ela não é mais aquela pessoa que você conheceu desequilibrada e que age por impulso. Realmente aqui ela sabe o que ela quer. Qual o recado do universo para você? Sua vida amorosa pode estar sendo afetada por criancice. Não deixe que problemas financeiros atrapalhem seus caminhos. O que isso quer dizer? Como eu estou falando para você, tem que haver um equilíbrio tanto dessa pessoa como o seu. Por quê? Para que você não possa deixar que outros problemas estragam a sua vida amorosa. Quando você aprende a dividir as coisas, você entra numa harmonia e isso fica mais benéfico para você em todas as áreas. Por quê? Você passa a ter o controle da sua vida e não mistura as energias. E com isso não tem briga, não tem discussão. E vocês quando conseguem equilibrar as energias, a solução sempre vem, pessoal. Essa pessoa aqui, ela vai te procurar e não demora para o pessoal do montinho número 1 da nossa querida Santa Caterina. Lembrando que são energias generalizadas. Se não combinou com a sua realidade, passe para o outro montinho ou faça uma consulta particular. Ou participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa. Tá bom, pessoal? Quero mandar logo o pessoal aí da Alemanha. Estados Unidos, México, Portugal, Paraguai, Uruguai. Suíça, Suécia, Holanda, Dinamarca, Moçambique. Todo mundo ligado aqui no nosso canal Enigma do Oriente. Vamos, pessoal, para a opção 2 dela, da poderosa Santa Bárbara. Para você que já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar no dia de hoje. Se ela vai te procurar e se demora, tá, pessoal? Não necessariamente no dia de hoje. Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Salve, Inhansã. Salve, Santa Bárbara. Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar. Mentaliza essa pessoa aí, por favor. Será que ela vai te procurar? Quero agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo, não é por acaso. O universo, a espiritualidade tem um recado para você. Obrigado por você estar assistindo esse vídeo, tá bom? Acredita que nesse vídeo pode ter uma mensagem para você que realmente pode mudar a sua história aí, tá? Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Mentaliza aí. Pessoal, já criei o canal para colocar as simpatias, hein? Confirma aí quem vai lá curtir o canal das simpatias. Já está pronto. Quem botar coraçãozinho verde, eu vou entender que quer simpatia também. Recado do universo para você. Vamos lá, para você que escolheu a opção 2, a opção da nossa querida Santa Bárbara. Se essa pessoa vai te procurar e se demora. Lembrando que essa tiragem são para pessoas que já tiveram relacionamento, tá bom? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar. E se demora, né pessoal? Traz a energia dessa pessoa para cá. Então pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 2 da nossa querida Santa Bárbara, essa pessoa vai me procurar, Igor? Bom, olha só, para início de conversa, essa pessoa te ama, tá? É um amor verdadeiro, gosta de você. Eu vejo aqui que essa pessoa deseja uma reconciliação com você. Aqui vocês também estão separados, tá? Só que mesmo sentindo esse amor todo, tendo todo esse sentimento por você, essa pessoa está buscando sabedoria. Ela vai ficar isolada no cantinho dela, na solidão, pensando na vida, pensando em tudo o que aconteceu para poder tomar algum tipo de posição, tá gente? Não vejo essa pessoa aqui te procurando no momento. Por quê? Porque essa pessoa aqui necessita de um tempo para ela, tá? É uma pessoa que tem medo, tem dúvida, tem arrependimento de tudo que fez. Sabe que também errou com você, isso deixa essa pessoa angustiada, tá? Essa pessoa está se sentindo derrotada, e por isso que ela não vai te procurar agora, tá gente? Por quê? Porque ela está buscando solucionar os problemas dela, ela está numa análise crítica da vida dela, dela mesma, e ela está buscando um esclarecimento racional para poder saber o que vai fazer da vida dela. Por isso que ela está quieta, por isso que você não tem notícia dessa pessoa. Por quê? Ela está fria, ela está procurando um sentido novo na vida dela, ela está procurando... A verdade veio à luz, na verdade, para ela. O que é a verdade veio à luz? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa pessoa está tirando um tempo para ela, para ter uma conexão com ela mesma. Para ela poder ver, no modo geral, tudo o que aconteceu na vida dela, para que ela não possa errar mais. Então, ela está com uma energia de estagnação, ela está parada, buscando realmente ter o conhecimento dela e da vida dela, para que ela não possa errar da mesma forma que já errou. Assim que ela fizer essa alta análise, assim que ela realmente se corrigir, corrigir aonde ela sabe que ela errou, que ela sabe aonde foi que ela errou, aí eu vejo ela se movimentando para poder vir falar com você. Por quê? Porque ela vai ter feito uma mudança positiva na pessoa dela, no jeito dela. Porque essa pessoa aqui sabe que tem que mudar o jeito dela. Aí sim, aí ela vai ficar pronta para vir atrás de você. Por quê? Porque tem amor por você, abriu com amor e está fechando com amor. Essa pessoa te ama, só que ela precisa fazer essa reciclagem na vida dela, na mente dela, para que ela possa realmente ficar equivalente a você, ser uma pessoa melhor. Vale a pena lutar por essa pessoa, vale a pena esperar, se você assim quiser, tá? Essa pessoa aqui, ela vai realmente tirar os conflitos da vida dela primeiro, para poder te procurar. Então, demora um pouquinho sim, para essa pessoa te procurar. Por quê? Porque ela está parada, analisando a vida dela. Ah, então ela não me ama? Não. Te ama muito, te deseja, quer uma reconciliação com você. Só que é necessário ela passar por esse problema. Tem situações aqui que essa pessoa tem vícios, e ela precisa curar, ela precisa se recuperar. Tem situações aqui que essa pessoa está passando por uma depressão, ela tem que se curar. Então, são várias energias aqui, essa pessoa só vai te procurar, só vai mandar mensagem assim que ela sair dessa etapa. É uma etapa na vida dela, ela não pode pular, ela tem que fazer isso, entendeu? Para que vocês possam realmente viver o amor de vocês tranquilo mais tarde, tá bom? Até porque tem muitas pessoas aqui que até a família tem nesse jogo aqui, tá bom? Vamos ver a energia dos anjos para você que escolheu a opção 2 da nossa querida Santa Bárbara. Deixe seus amigos ajudarem, peça ajuda aos seus amigos, tá? Lua de mel. Assim que essa pessoa sair desse momento dela, eu vejo amigos ajudando você, ajudando ela, a vocês ficarem juntos, a vocês terem uma união novamente. Está no caminho, está no destino, tá pessoal? Bom, se você achou que essa leitura 2 não foi para você, faça uma consulta particular com a sua energia. Nosso WhatsApp fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário. Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Quero mandar alô para todos os inscritos novos do canal, todos os inscritos antigos, todas as pessoas que deixam o seu depoimento, todas as pessoas que deixam seus comentários e todos vocês que compartilham esse vídeo. Muito obrigado, tá? Que a Santa Sara Kali abençoe a vida de cada um. Que tudo o que você me desejar, desejar o canal, possam voltar para a sua vida três vezes mais, tá bom? Parabéns aí pela sua atitude, porque cada vídeo que você compartilha, você ajuda alguém também, tá? E tem muita gente precisando de ajuda nos dias de hoje, tá bom? Opção 3 da Santa Sara Kali, você vai mentalizar a pessoa e vamos saber se essa pessoa vai te procurar e se demora, tá bom? Lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está gostando, vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Traz a energia dessa pessoa para cá, mentaliza essa pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja. Mentalizou a pessoa, você do Montinho 3 da nossa querida Santa Sara Kali, para você que nunca teve nada com essa pessoa, mentalizou essa pessoa aí? trouxe a energia dessa pessoa para cá? Então vamos ver aqui se essa pessoa vai te procurar e se demora. Vamos lá, o Montinho da Santa Sara Kali? Mentaliza essa pessoa, vamos ver se ele ou ela vai te procurar, se demora, se vai ser rapidinho, será que vai ser rápido? Bom, para você que escolheu aqui a opção número 3, da nossa querida Santa Sara Kali, se essa pessoa vai te procurar. Pessoal, essa pessoa aqui, ela passou por uma possível separação no momento, ou ainda pensa na separação que ela teve com alguém, tá? Por isso, eu falo para você, essa pessoa está naquele período ainda que ela está se distanciando dessa situação, tá? Eu vejo que essa pessoa aqui, ela está indecisa se segue um novo caminho ou se olha para o passado para essa pessoa que ouve esse término, tá? ela sabe que ela tem que escolher uma direção a ser seguida. E ela está entre você e alguém do passado dela, tá bom? Eu vejo aqui uma energia, pessoal, uma energia de renovação na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai sair dessa dúvida, ela vai querer renovar a vida dela. e quando fala-se em renovação, aí sim, aparece o renascimento do amor, aonde aparece você na vida dela. Ela vai se decidir, ela vai te procurar sim, tá? E vejo vocês tendo uma aliança com essa pessoa, tá? Sendo que essa pessoa vai ter muito medo de se entregar totalmente a você, vai ficar um pouco desconfiada, vai ficar um pouco com o pé atrás, por quê? Ela passou por uma barra, mas cabe você mostrar pra essa pessoa quem é você, tá bom? Eu vejo essa pessoa se movimentando e tomando decisões ao seu favor, tá? Ela vai te procurar sim, demora um pouquinho que ela vai tomar essa decisão, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa e você vão ter um grande sentimento, vocês vão se envolver sim. Só não faça pressão para essa pessoa, ela não precisa de pressão, ela está passando por uma etapa onde ela está fazendo uma escolha, não te falou nada, mas a escolha dela vai ser você, tá? Ela vai se movimentar para ter um ciclo com você, ela vai deixar o passado para trás e vai se entregar esse romance com você. Por quê? porque essa pessoa e você tem envolvimento, tá? Carme, é uma coisa de outras vidas e você vai ter um ciclo com essa pessoa, vai ver uma grande mudança na sua vida e na vida dessa pessoa. Eu vejo o destino trazendo sorte para você nessa relação, tá bom? com essa pessoa. Espera, não faça cobrança que você e essa pessoa vão ficar juntos, tá bom? Dê o apoio que esse ser humano tanto precisa. Qual o recado do universo? Dê uma chance a seu relacionamento, trabalhe em sua parceria, como eu estou falando, química, há uma forte atração magnética entre vocês. Como eu estou falando aqui, opção do, da opção número 3 da nossa querida Santa Sara Kali, essa pessoa está no seu caminho sim, não faça pressão, deixe ela agir da forma que ela acha correta, dê o seu apoio que você vai colher benefícios nesse amor com essa pessoa linda que está na sua vida aí, tá bom? Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, nosso WhatsApp é o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa, temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, esse é o canal da Coruja Enigma do Oriente. Quem está gostando desse vídeo deixa coraçãozinho verde aí, tá bom? Gratidão por vocês fazerem parte da minha vida, tá pessoal? Sou grato a todos vocês, sou grato à espiritualidade por mais esse momento na minha vida. e desejo em dobro tudo o que vocês estão me desejando aí, tá pessoal? Que toda a espiritualidade possa te dar em dobro tudo o que você me deseja, que seus caminhos sigam um caminho do bem, né? Um caminho de acontecimentos bons, de coisas benéficas na vida de vocês aí. É o que eu desejo para cada pessoa aí, por isso que eu falo que eu desejo o dobro para vocês, que vocês possam realmente ter. O triplo que você me desejar que você possa ter. Porque você merece. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver aqui a opção 4 para quem nunca teve nada com essa pessoa. Se essa pessoa vai te procurar, mentaliza a energia dessa pessoa, por favor. traga a energia dessa pessoa para cá. Esse é o canal Enigma do Oriente. Será que essa pessoinha vai ficar com você? Será que ela está gostando de você? Bom, para quem escolheu a opção número 4, Igor Silva, essa pessoa vai me procurar? Sim, tem muito amor aqui, vai te procurar, só que é uma pessoa que acha que tem controle e sobretudo, você vai ter que domar um pouco essa pessoa, o ego dessa pessoa aí, mas essa pessoa é uma pessoa boa, tem muito amor aqui, vai querer ter o início de um relacionamento com você, é uma pessoa muito orgulhosa, é uma pessoa que gosta de mandar, uma pessoa meio mandona, meio fria, mas você vai adaptar essa pessoa a você. Vejo capacidade total de vocês ficarem bem e terem um relacionamento muito forte aí com muita paixão. Essa pessoa já está vendo a sua qualidade e ela agradece a Deus sempre por você estar na vida dela. Essa pessoa aqui, ela está paradinha por enquanto, só que ela vai se entregar a você. Ela está pensando na vida, ela está dando um tempo para ela mesma para ela tomar a decisão certa e você é a decisão dela. Ela vai criar algo sério com você porque te acha uma pessoa leal, fiel e aqui tem um possível envolvimento sério. um casamento, um noivado, um namoro ou até morar junto, tá gente? Você, essa pessoa, tem uma história sem vivida, tem muito desejo, vai vir a comunicação, não demora, os pensamentos dela estão em você. Essa pessoa acredita que é a hora de sentar e conversar com você para colher os frutos que o amor de vocês vai dar. Vem notícias favoráveis a você que vão trazer uma estabilidade. Eu vejo aqui uma paixão no ar e oportunidade chegando até você. Aguardem oportunidade para vivenciar esse amor gostoso com essa pessoa. Recado dos anjos para você. Há uma forte atração magnética que você merece amor, você é uma pessoa amável. Essa foi a leitura de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e diga para todo mundo, eu sou uma corujete do canal Enigma do Oriente. Um beijo!